Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, para falar um pouquinho mais sobre o Santos e sobre o time que vai enfrentar o Fluminense daqui dois dias, ou seja, depois de amanhã, quarta-feira, 19 horas na Vila Belmiro. O Santos, muito provavelmente, vai ter o retorno do Dodô, porque o técnico Marcelo Fernandes, da coletiva que deu depois do empate contra o Botafogo ontem no Rio de Janeiro, deixou claro que o Dodô só não participou da partida contra o Botafogo, porque o gramado do Newton Santos é sintético e eles temiam por algo, de repente, um probleminha aí por conta disso. E eles, então, seguraram o Dodô nessa partida contra o Fluminense. Depois de amanhã na Vila Belmiro, muito provavelmente, o Dodô vai jogar. Mas ele vai jogar em que posição? Qual vai ser o esquema do Santos tático? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu sempre peço para vocês, se inscrevam aqui no canal, deem seu like, acionem o sininho, que é muito importante para vocês ficarem sabendo quando é que eu lanço um novo vídeo. Gente, então é isso, o Dodô deve voltar. Se ele, Marcelo Fernandes, optar pela escalação com três zagueiros, que foi uma escalação que começou a tirar o Santos do fundo do poço, ele vai jogar com João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô. Aí ele vai ter uma linha de cinco à frente, e não quatro mais um e dois na frente, porque tanto o Lucas Lima quanto o Nonato, mas principalmente o Lucas Lima, eles estão suspensos e não vão poder estar à disposição do Marcelo Fernandes. Então o Santos teria uma linha de cinco com Braga, Rincón, se ele puder jogar, se ele não puder jogar, entra o Dodô, Fernandes, Jean-Lucas e Kevson. Então vamos lá, imaginando que o Rincón possa jogar Braga, Rincón, Rodrigo Fernandes, Jean-Lucas e Kevson. Agora imaginamos que ele não possa jogar Braga, Fernandes, Dodô, Jean-Lucas e Kevson. E na frente Soteldo e Marcos Leonardo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu até tenho comentário, já comentei no meu último vídeo, tenho também feito comentários nas minhas redes sociais, nos programas onde eu participo, nos últimos oito jogos, o Marcos Leonardo só fez um gol. É preocupante, porque ele é o artilheiro do Santos na temporada e no Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser o vice-artilheiro da competição, hoje está entre os cinco melhores apenas. Apenas a maneira de falar, ser o quinto melhor artilheiro do Campeonato Brasileiro é legal, mas ele já foi o segundo, brigando para ser até o artilheiro do Campeonato. E é preocupante, a meu ver, você ter um jogador com potencial do Marcos Leonardo, tendo feito apenas um gol nos últimos oito jogos. Agora, por que é que isso acontece? A meu ver, porque o Santos não consegue explorar as beiradas. Consequentemente, o Marcos Leonardo recebe pouco apoio dos lados, que é a maneira mais fácil para o centroavante receber uma bola de frente para o gol, o cara vai para o fundo, ou na direita ou na esquerda, cruza, o rasteiro por cima, a bola vem de frente, de maneira que o jogador esteja de frente para o gol. Isso não tem acontecido. Porque nessa maneira de jogar com o Marcos Leonardo e o Soteldo na frente, o Soteldo tem jogado mais centralizado do que aberto. Faz jogadas abertas também. Mas isso acontece muito mais quando ele está jogando aberto e do outro lado você tem um jogador também de beirada. Como, por exemplo, aconteceu ontem contra o Botafogo. O Santos, no momento que empatou o jogo, tinha o Max Silveira e o Patati do lado direito. Do lado esquerdo, o Soteldo faz a jogada de fundo e o cruzamento do cabeceio do gol do Messias. Então eu acho que se o Santos jogasse numa formação com dois extremos e o Marcos Leonardo, seria muito melhor. Especialmente porque o Santos precisa vencer o Fluminense. Então eu acho que seria muito bacana, bem interessante, se o Marcelo Fernandes escalasse João Paulo, Braga, Joaquim, Messias, aí eu colocaria o Dodô na lateral esquerda no lugar do Kebson. Meio campo, Fernandes e Dodi. Vou jogar no 4, 2, 3, 1. Fernandes e Dodi. Patati, eu colocaria o Patati de titular. Eu gosto desse menino, ele é atrevido, ele é corajoso, ele é destemido, ele não sente o peso do jogo, ele se diverte quando está em campo. E quando ele entrou ontem contra o Botafogo, ele ficou muito bem. Ele não se limitou a pegar a bola e passar do lado para o companheiro. Ele pegou a bola e ia para cima. Ele pegava a bola e tentava encontrar o espaço para machucar a defesa adversária. Com chute, com drible, com passe. Ele pegava a bola e ia para cima. Então eu sairia com o Patati aberto pelo lado direito e não o Marcos Silveira. Ah, mas o Marcos Silveira marca. O Santos vai ganhar. Claro que tem que ter os cuidados. O Santos precisa ganhar e joga em casa. Então Patati, Jean-Lucas e Soteudo e lá na frente o Marcos Silveira. Então eu repetindo o time que eu colocaria. Eu colocaria. João Paulo, Braga, Joaquim, Messias e Dodô. Fernandes e Dodi. Se o Rincol puder jogar, joga o Rincol no lugar do Dodi. Patati, Jean-Lucas e Soteudo. Na frente o Marcos Silveira. Então, gente, o Santos tem mais três jogos em casa até terminar o campeonato. O Fluminense nesta quarta-feira. O Atlético Paranaense em Curitiba no domingo. E na outra quarta-feira contra o Fortaleza também na Vila Belmiro. O Santos tem 43 pontos. 43 pontos. Segundo o site da Universidade Federal de Minas Gerais, eles estão dizendo o seguinte. Com 48 pontos, a chance de você ser rebaixado é de 0,026. Chegando em 48. O Santos tem 43. E três jogos. Se ele fizer vitória contra o Fluminense, ele já soma três dos cinco que ele precisa. Aí ele pode jogar por um empate contra o Atlético e despreocupado contra o Fortaleza na última rodada. Fortaleza também que dificilmente vai ser rebaixado. Enfim, acho que não vai ser também. Sei lá. Então, o Santos, com uma vitória diante do Fluminense, ele faria uma vitória contra o Fluminense, empate contra o Atlético lá em Curitiba. E poderia jogar por um empate na última rodada que, de repente, pode ser até bom para Santos e Fortaleza. Maravilha. Porque ele atingiria os 48 pontos. Claro, se ele chegar em 49, é muito melhor. É muito melhor. Com duas vitórias em casa, porque ele tem 43 pontos. Duas vitórias em casa contra o Fluminense e o Fortaleza, bate 49. Digamos que ele perca para o Atlético. Mas, nessa toada que o Santos vem de sete jogos sem ser derrotado, desde aquela humilhante derrota para o Internacional por 7x1 em Porto Alegre, o Santos fez mais sete jogos. Ganhou três e empatou quatro. O problema é que, desses três jogos, eu até disse isso ontem no meu vídeo, em casa, o Santos ganhou só um, que foi contra o Curitiba. Empatou 0x0 com o Cuiabá e 0x0 também contra o São Paulo. E tem dois jogos em casa e um fora. O Santos tem que se aproveitar, e muito, e muito, do fato de jogar em casa, na Vila Belmiro, com o apoio dos seus torcedores. Vai ter dois desfocos importantíssimos para esse jogo. O Lucas Lima, que eu já falei para vocês, e também o Nonato. O Santos é um time já bem problemático em relação ao seu elenco. Não é um elenco recheado de grandes jogadores. E perde uma vez só os seus dois meias, o Nonato e o Lucas Lima, é problema. Por isso que eu colocaria o Gianluca mais centralizado, e ao lado dele, eu lançaria o Patati e o Soteudo. Ah, vamos tentar o Marcos Silveira? Tudo bem. Mas eu não abriria mão do sistema do 4-2-3-1 diante do Fluminense. Tá bom, gente? Tem ainda esses dias de preparação até a partida. Quando as notícias mais fresquinhas forem aparecendo, a gente volta a se falar aqui, tá bom? Nos vemos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau